Fala meus amigos, beleza? Estamos em mais um vídeo para vocês e hoje meus amigos, vamos fazer um espetinho com alcatra. Esse alcatra aqui é um corte muito especial para espetinho, praticamente um dos melhores, que é um corte de primeira e na verdade podemos dizer que é a rainha dos espetinhos. Com esse corte aqui você pode fabricar espetinho que você não vai ter erro, sempre vai ter sucesso. Com um bom tempero, um espetinho produzido de boa qualidade, você não vai ter erro. O alcatra é top. E amigos, hoje nós vamos produzir um espetinho de alcatra. Nós vamos preparar ele, vamos adicionar alguns ingredientes depois de pronto e jogar um beiquinho granulado em cima. Vai ficar que é uma delícia. Acompanhe esse vídeo até o final que vocês vão ver que bacana que vai ficar esse espetinho. Podemos dizer um espetinho de alcatra gourmet, beleza? Então, sem delongas, bora preparar esse vídeo para vocês. Tchê 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 meus queridos! Amigos, então vamos cortar. Estou com uns pedaços de alcatra aqui, ele tem 500 gramas, que eu trouxe. Não tem segredo, como eu ensino sempre no canal, eu corto sempre em tira de um dedo. Em tira de um dedo. A alcatra é macia, ó. Faca afiada não passa vergonha, né galera? Entendeu? Depois eu venho cortando o cubinho do tamanho de um dedão. Entendeu? E assim por diante eu vou cortar tudo e já volto na sequência. Bom, amigos, terminei de cortar a nossa alcatra. Já está aqui, ó. Tudo cortado em cubinho, bonitinho. Vamos ligar a nossa balança para nós acrescentar o nosso tempero. Meio quilo de alcatra, certo? Vou tarar e vou estar usando 10 gramas de tempero mix bovino. Família, muita gente me manda mensagem perguntando se eu vendo o tempero mix. O tempero mix não é vendido. Eu ensino essa receita do tempero mix no canal. Tem um vídeo lá, só você pesquisar. Tempero mix bovino. Vai aparecer minha receita para vocês aí no YouTube. Beleza? Eu uso 18 gramas por quilo. Então como eu estou com meio quilo de alcatra, vou estar acrescentando 9 gramas. 9 graminhas de tempero mix, certo? Bovino. Esse aqui é o 2021. Vamos acrescentar aquele pouquinho de óleo, para ajudar na suculência e não ficar seco. Um pouquinho de vinagre, a gosto. Da sua preferência pode ser o vinagre. E aqui é só fazer a misturinha e ele já vai estar pronto. Bom, meus amigos, já misturemos nossa carne, já está temperadinha. Eu aconselho vocês sempre a, depois que temperar ele, deixar descansando no tempero por meia hora, a uma hora. Ou de um dia para o outro, vai ser melhor ainda para você espetá-lo. Entendeu? Vai agregar mais sabor nos seus cubinhos e vai pegar o gosto do tempero bem mais melhor. Amigos, então aqui, não tem segredo, vou espetar ele de 100 gramas. Toma aqui nossos palitos de 25 centímetros e fazer os espetinhos de 100 gramas, tá? E vamos trabalhando com ele e espetando. Não tem segredo, ó. Você fabricar seu próprio espetinho em casa. Hoje eu vou espetar eles de 100 gramas e vou estar deixando a pontinha aparecendo, porque eu vou fazer uma apresentação diferente para vocês. Vou espetar tudo na sequência e já volto para vocês. Amigos, espetinho já está tudo espetadinho. Com meio quilo, fiz cinco espetinhos. Olha que top! Tudo prontinho. Agora, vamos acender o carvão na churrasqueira e ver como é que vai ficar esse espetinho top no final com a apresentação que eu vou fazer para vocês. Vem comigo! Tchê, 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 meus amigos! Chegou a hora de não ir para o nosso espetinho de alcatra passar. Vamos ver se vai fazer esse chadão. Ah, chadão! Tchê, tchê, tchê! Vou assar para vocês. Depois eu vou montar ele para vocês. Vocês vão ver que top! Bom, amigos, nossos espetinhos já estão prontos. Olha como é que está. Top da balada. Está no pontinho que eu gosto. Olha, show! Vamos tirar eles para nós finalizar ele para vocês verem como é que vai ficar top da balada. Tchê, 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 meus amigos! Agora chegou a hora mais top do nosso vídeo, como sempre, né, família? Olha, nossos espetinhos estão prontos de alcatra. Coisa linda mesmo! Top da balada! O que nós vamos precisar para finalizar nossos espetinhos agora? Um espetinho simples de alcatra e vai fazer toda a diferença esses dois conteúdos que a gente vamos agregar neles. Vou estar usando catupiry e bacon. Piquei a sobrinha dos bacon, que sempre sobra, bem picadinho. Fritei ele, deixei ele bem sequinho, ó. Que top! Então nós vamos agregar o catupiry nele, ó. Para levar para o nosso cliente, ó. Aí você vai pôr, ó. Catupiry em cima, entendeu? Você pode pôr assim, você pode fazer assim, ó. Pode fazer assim, ó. Para levar para os nossos clientes, ó. Top! Entendeu? Aí você vai agregar da melhor forma, se achar melhor. Entendeu? Se achar mais aparente para servir o seu cliente, ó. Ó. Entendeu? Aí você pode usar a imaginação, fazer a apresentação do jeito que você achar melhor. Tá? E aqui, depois nós põe o catupiry em cima. A gente vamos agregar um beiquinho frito, né. Ó. E você espalha um pouquinho de beiquinho frito em cima. Ó. É assim que você faz em todos. Entendeu? Ó. E fica que é um sabor top, hein. Catupiry junto com o beiquinho no espetinho de boi. Hum. Ó. Negócio é chique mesmo. Negócio é fazer o cliente voltar para comer mais espetinho. Ó. Top. Top, top, top. Olha que da hora. Show de bola, né. Aí você pode pôr na sua caixinha de espetinho. Para fazer a apresentação, para levar, ó. Entendeu? Ó. Da hora. Ó. Faço chique mesmo. Chique, chique do Goiás, galera. Ó. Essa aqui é top. Ó. Show. Chama no 70. Agora vamos experimentar, né. Para ver como é que ficou. Hum. Olha. Meu Deus do céu. Espetinho gourmet. Um espetinho de alcatra simples. Com dois conteúdos a mais, virou um espetinho gourmet. Que top da balada. Ai, papai. Hum. Hum. Meu Deus. Hum, 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 hum. Top. Top da balada. O sabor do catupiry, junto com o bacon frito. Aquela crocância do bacon. Meu Deus do céu. Show. Meu Deus do céu. Hum. 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 Top, meus amigos. Se gostou do vídeo, curta o vídeo. Compartilhe com um amigo que quer montar um espetinho. Se inscreva no canal, você que está assistindo pela primeira vez. Tem muito conteúdo bacana. Acesse nossa playlist, Espetinhos de Rua. Você vai encontrar tudo sobre espetinho. Segue o Andrezão lá no Instagram. Está aparecendo aí na tela. Tem bastante conteúdo também sobre espetinho. Dá aquela moral pra gente lá. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Chama. Valeu. E aí Tchau. 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 Obrigado.